Teste do Auto Rádio USB CD Bluetooth da marca Philips modelo CM210 originalmente esse modelo não tem o receptor Bluetooth e foi instalado na entrada auxiliar e algumas modificações na estética também foi feito nesse local a frente era cromada e o botão também botão de volume mutin que cancela o volume ou liga-desliga esse botão é um pouco menor parecido com o visual desse outro modelo fazer um teste das funções agora a busca automática de emissoras e vai gravar as emissoras mais fortes de 1 a 6 na memória aqui pode ser feita a busca de 1 e 1 megahertz para frente retrocedendo diminuindo a frequência se pressionar 3 segundos o botão ele faz a busca automática na primeira emissora para frente que ele achar o que é a segunda banda de FM mais 6 memórias terceira banda de FM mais 6 memórias 6 emissoras emissoras e AM é a segunda banda de AM mais 6 emissoras vou testar a unidade de CD e aí 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 adiantar faixa retroceder faixa busca por pasta mas esse pendrive só tem uma pasta que vai ficar na mesma retroceder pasta e aí 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 a forma de apresentação do texto no display quando o arquivo de MP3 tem essa informação pode ser mostrado de diversas formas no display no display tempo de reprodução nome do artista nome do álbum nome da pasta e aí e aí e aí a equalização a flat pop é o melhor que tenha usuário extra é possível regular de acordo com gosto e aí Trase Amudo o balanço fada frente e traseira pode selecionar o som nas quatro saídas igualmente grave o som nas quatro saídas o som nas quatro saídas a entrada auxiliar que normalmente é abaixo da entrada usb mas nesse caso também tem instalado o receptor bluetooth ligando o receptor bluetooth do telefone procurando o dispositivo achou um dispositivo desconhecido vou emparelhar já achou o nome correto já está emparelhado é só selecionar a música que vai sair no aparelho a conexão já está feita pode controlar o volume no aparelho aqui ou também no auto rádio e aí tchau o o a Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui ele tem o reforço dinâmico dos graves. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O ajuste das configurações do rádio. Pressionar o menu display por 3 segundos. Aqui tem a rolagem automática do título. Você pode adicionar essa função ou não. Para ter a rolagem desse título no display. Seleciono aqui. No botão grande. On, off. Uma seta para cima e para baixo. Muda de função. Função demonstração. Liga ou desliga. Essa função demonstração. Quando o rádio está desligado. Ele fica mostrando. Várias funções na tela. Várias funções na tela. BKO. Para configurar que a tela seja desligada automaticamente quando o aparelho permanecer ocioso. Por 10 ou 20 segundos. Por 10 ou 20 segundos. 10 ou 20 segundos. Ou desligado. Se não apertar nenhum botão em alguns segundos ele volta para a função original. Aqui é o ajuste das horas. Horas. Minutos. Apertou a seta para cima e para baixo. Volta a configuração. ESP. Esse ESP. Seria o ajuste de proteção contra choque. Quando passa em algum buraco. Ele pode ficar 10 segundos ou 40 segundos. De temporização. Passa a proteção contra choque. Dependendo da estabilidade do carro e da condição da pista. Ele atrasa um pouco a leitura do disco. E depois. Dez ou 40 segundos. Esse tempo armazenado é o tempo suficiente para que. Ele se recupere de uma oscilação. No encostamento. Quando está fazendo a leitura de disco. Dx e distante. Local. E Dx que é distante. Para ele sintonizar as emissoras de rádio. Somente as locais. Ou de pegar as emissoras distantes. Por que isso? Porque emissoras. Muitas emissoras locais dão interferência. Quando tem uma quantidade grande de emissoras com alta potência. Selecionando. Para ele pegar só emissoras locais. Ele elimina as mais fracas que podem dar interferência. Pegando só as emissoras mais fortes. Isso acontece muito com quem anda em uma cidade grande cheia de prédio. Com um monte de antena transmissora nos prédios. Começa a interferência de uma rádio em outra. Colocando em local e distante. Às vezes desaparece a interferência. O Bip nas funções. Ligando e desligando. Estéreo ou mono. Isso também melhora a recepção quando pega emissoras distantes em FM. E começa a interferir. A decodificação de estéreo. Colocando em mono. A recepção melhora um pouco. Sempre que você for ligar seu aparelho. A reprodução pode assumir o volume usado pela última vez. Ou o volume pré-definido. Então. O VLEST. Você pode. Ajustar. O volume automático. Baixo. Ou alto. O máximo de volume é 47. O mínimo é 0. Podemos ajustar para o volume 10. E o 15. Por exemplo. Isso sempre vai começar nesse volume. Quando for ligado o rádio. Essa é a última função da configuração. Aqui no menu. Display por 3 segundos. written. Como você quiser. Fez de mí. Deixa você for o boom. Fez de mí. E olha você. Você quer. liftsу. Você quer. Você quer dizer. Vamos lá. 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 Vamos lá.